Quem canta por conta sua, canta sempre com razão. Quem canta por conta sua, canta sempre com razão. Antes de ser um pardal na lua, que o meu xirol na prisão. Antes de ser um pardal na lua, que o meu xirol na prisão. Não julgues que quem canta é feliz quem usou. Não julgues que quem canta é feliz quem usou. Nem sempre diz a garganta o que sente o coração. Nem sempre diz a garganta o que sente o coração. Mago de escritas em verso, quando nascem de almas sãs. Percorrem todo o universo. Falando as almas, irmã. E quem seu fado faz ouvir. Canta apenas como sente. E quem seu fado faz ouvir. Canta apenas como sente, porque não pode sentir. As mágoas de toda a gente, porque não pode sentir. As mágoas de toda a gente, meus versos são dos piores. Não sou poeta distinto, meus versos são dos piores. Não sou poeta distinto, mas talvez fosse melhor. Se os lança como eu sinto.